Vamos falar de história, casarão de fazenda construída no século XIX ainda mantém aí a sua estrutura de antigamente com móveis bem conservados, confere Uma fazenda que existe desde o século XIX, essa é a fazenda firmeza o seu casarão se encontra assim, bem conservado, ainda com a sua estrutura de antigamente onde muitos donos moraram nela, até major, a gente vai mostrar como essa estrutura por dentro muitos móveis antigos, muitas relíquias A fazenda firmeza é pertencente ao município de Sumé e ela não é estranha ela tem outras fazendas em comum, como o Serrote Agudo O que o Serrote Agudo tem afinidade com a fazenda firmeza? O Serrote Agudo era de major Alfredo, irmão de major Tobia, o dono da firmeza e o dono do Serrote Agudo era major Alfredo, irmão de major Tobia, os dois irmãos Aí fundou Serrote Agudo e fundou firmeza, firmeza de major Tobia e Serrote Agudo de major Alfredo, irmão de major Tobia Os dois irmãos, cada um com uma fazenda, né? Uma fazenda, justamente Apesar da distância, mas esse parentesco aí bem próximo Irmão, todos os dois, todos os dois eram irmãos Fundou o Serrote Agudo, fundou firmeza, os dois irmãos, major Tobia e major Alfredo Eu não conhecia o major Alfredo, não, mas major Tobia eu conheci muito Eu era menino aqui, eu conheci muito major Tobia Essa é a estrutura do casarão da fazenda firmeza Os móveis antigos, mostramos aqui a madeira mociça e ainda bem conservada Como aqui também, onde tem muitos livros antigos Ali o assento, com algumas almofadas, até as almofadas ainda conservadas aqui no casarão As cadeiras Essa é a chamada espreguiçadeira O trabalhador chega cansado, já senta aqui, descansa Por isso o nome de espreguiçadeira Tudo bem conservado Detalhe, o piso O azulejo do piso comum Que esses casarões de fazenda, o piso seja de azulejo E aqui está como se fosse novo Bem conservado No casarão, na fazenda firmeza O Marinaldo, conhecido como Dudinha É quem mora por aqui, no casarão, pela fazenda E os móveis bem conservados, o que é feito? Aqui é só a limpeza, é passado algum produto É, passa o produto para a limpeza A menina vem aqui, faz a limpeza, passa o produto Aí você vai fazendo a fechada Como se diz, aí a menina vem toda sumando Faz uma limpeza, ajeita direitinho Porque se não ajeitar, vai abaixo Aí fica ajeitando Aí é sempre conservado por causa disso Que a menina vem aqui Sobrinha minha, a menina Mora aqui na fazenda mesmo Aí encostada, uma casa encostada E assim, o movimento é isso Sempre está em ativo aqui, limpando E mostrando mais coisas antigas, né? Até a chave do casarão É ainda aquela chave de antigamente Até o teto do casarão Ainda é aquele teto antigo Com madeiras grossas Madeiras que foram tiradas no próprio terreno da fazenda Foi assim que aconteceu? Foi, justamente Aqui as telhas também Dessas telhas não existem mais Que conservam ela, que é telha antiga Telha que é drobada, como se diz Uma telha dessa vale por quanto? Vale por quatro ou cinco telhas Que estão aparecendo hoje em dia Madeira tirada também aqui na fazenda Você vê as linhas Se for fazer, serrar as linhas Dá seis ou oito linhas Uma linha só Tudo feito antigamente Foi tudo feito aqui, na própria fazenda Na própria fazenda A fazenda foi fundada e tiraram o material Da própria fazenda Usa, como se diz, o material Todinho, a estrutura da fazenda No perfil que foi feito, como se diz Não deixa cair ritinho, não Usa o perfil da fazenda Dentro do tempo que foi fundada a fazenda Ainda usa o plantão da fazenda Para não cair, para não ir abaixo Em um dos quartos da fazenda Não tem muitos móveis Porém, os móveis antigos Ainda restam aqui E o piso não é o azulejo Ainda é aquele piso de madeira Então, um piso muito antigo Antigo, mas ainda existente Conservado Mantendo aqui aquela estrutura De antigamente Do casarão da fazenda Hoje em dia Muito dinheiro se guarda em bancos Mas antigamente Não era dessa forma Os fazendeiros Os donos das fazendas Que tinham aquela grande quantidade de dinheiro Guardavam esse próprio dinheiro Em seu casarão E aqui O cofre Do casarão da fazenda Firmeza Onde o seu dono Possivelmente Guardava o seu dinheiro Aqui E hoje Ainda no quarto Conservado Em perfeitas condições Até Não utilizado É claro Mas A relíquia do casarão Uma cozinha Com espaço enorme Essa é a cozinha Do casarão Da fazenda Firmeza E a sua mesa É uma relíquia Daqui da cozinha Do casarão E da fazenda A sua espessura E os formatos De desenhos Que ainda Estão aqui Para ser mostrados E ser relembrados Daquele passado Onde Muitos Trabalhadores Possivelmente Tomaram o seu café Da manhã Aqui Uma mesa Antiga Ainda Com sua estrutura De antigamente Conservada Aqui E Muitas comidas Boas Já saíram Aqui nessa mesa Muitos trabalhadores Já tomaram o seu café Da manhã Aqui Como é que era Feito o café Da manhã Justamente Queijo de manteiga Coalhada Carne assada De tudo isso Era de fatura Nessa época Como se diz No tempo do major Se tinha muitos Agudão Que era no tempo De agudão Se levava muito agudão Aqui Como se diz Se transportava Muito agudão Para fora Que era no tempo De agudão Moradores aqui Tinha Se o espírito Não me engano Para mim Era 60 moradores Nessa época Tudo morando Nessa residência Por aqui Em costa da fazenda Era um tempo rico Um tempo do passado Era o tempo Meu amigo Hoje em dia Acabou isso Mas o tempo do passado Foi bom demais Hoje só restam Os materiais E as lembranças Puxamento Mesmo assim É Só como se diz Para se resguardar O passado Eu sou de ontem Como se diz Mas Na minha geração Meu pai Como se diz Morou muitos anos aqui E contava tudo Aqui era uma Como diz Aqui foi de fatura Demais No tempo No tempo atrás Hoje em dia Cada vez mais Estava ficando mais Difícil as coisas Mas era Tempo de riqueza Tempo bom Era bom demais aqui Bacana né Riqueza histórica Para a gente Que fique na lembrança De muito Tem que mostrar Isso para a gurizada De hoje né Essa molecada Tem que conhecer O seu passado Eu já dizia o poeta Ninguém tem presente Não existe futuro Sem presente Não existe presente Sem passado Certo? E vice-versa né Concrema A primeira e única Empresa de concreto Usinado do Cariri A revolução Da construção civil Chegou a região Música Música Música